Mano, eu já perdi a quantas vezes eu coloquei no título o melhor mapa, velho. Você tem certeza? É, porque vai ser a sensação da lista. Mas eu acredito que esse aqui tá certamente entre os cinco, pelo menos. Olha que isso é o maior respaldo. Bom, melhor que o último que a gente jogou mais cedo. Ah, não. O Jeff jogou o último, não tava não, né? Jogou, tava. Ah, jogou. Pô, aquele mapa era tão ruim que deu... Aquele mapa era ruimzinho mesmo. O que que tem nesse mapa aí? O que que você leu de bom? Ah, eu nem sei direito. É muita coisa. Eu nem li. Eu sei que tem easter egg. Tem easter egg. Tem boss? Tem boss. Não sei se é boss final, mas tem boss. Já tem um leão aqui, ó. É, eu fiquei travado em alguma porra ali também. Tô mexendo no som. Nossa, meu gráfico tá horrível. Mas, gente, vai ficar horrível. Tem uma pistoleba aqui, ó. RK5. Meu gráfico tá muito feio. Cara, drop muito, muito drop. Olha só, precisa de 60 headshots, 40 explosive kills e 46... 45, tá diminuindo, 44 melee kills. A gente precisa fazer essas challenges aí. 60 headshots, 40 explosivos e... Ali, ó. Vamos fazer o tapa ali, ó. Já de cara aqui, ó. Aproveita. Não, eu já achei o mapa ruim porque tem uma rampa aqui, ó. Que ele nitidamente... Ah, dá pra subir. Não dá pra subir. Não, esse aqui vai abrir uma escada aqui, ó. Certamente, ó. Estilo... Shangri-La. Aqui, ó. Tem uma pedra vagabundíssima. Essa pedra que brilha aí não serve de nada. Bom, vamos fazer os melee kills logo que, né? Senão, depois fica enrolado. Ó, vocês viram essa pedra estranha, brilhante aqui, ó? Vi, mas não serve de nada. Atirei, fiz o caralho nela. Mas isso aí vai servir de algo no easter egg, certo? Talvez tem que alimentar daqui a um tempo. Vocês mataram os Jumbo Experto? Estamos matando agora, inclusive. Não, não. Aqui, essa pedra que eu tô falando. Eu tô falando dessa daqui. Então tem mais de uma, hein, Fate? Não, não é uma pedra. Isso aqui é um... É, tipo, uma... Aqui, ó. Você não tá vendo isso daqui gigante brilhando muito, velho? Ah, uma fonte. Isso parece uma fonte. Ah, sei lá, mas isso aqui vai ser usável em algum momento. Spy, depois que a gente terminar as challenges ali. Quanto é que falta aí de kills? Olha aqui, ó. Mas vamos matar um mundo de perto. Falta 28. É pra todo mundo? É igual pra todo mundo? Aqui, ó. If you come to this place for knowledge, be warned. The dark force in this place shall never be unleashed. Olha aí. Eu dei aqui pra conhecimento. As challenges ali são gerais. É, porque vocês estavam matando e estavam diminuindo os kills. Estão quantos mili? Estão faltando uns 20, mais ou menos. Ui, uns três. Fudeu. Vai dar merda. Vai dar merda. São sete anos pra trás, mano. Se a gente tivesse aqui, tinha morrido. Eu não tô, não. Eu tô focado na frente aqui, cuzão. Caralho, olha a galera que tem aqui. Ai, ali, ó. Eu gostei. Tá tropando, tá tropando. Eu gostei da skin desse zumbi, viado. Tá tão nove. É, mas nesse round já vai ser chato. A gente tem que dar uns tirinhos aí. Tem. Tem arma por aqui? É, RK5. Se eu não me engano, eu não mato com três tiros agora, não. Com o bust dela. Eu preciso de um spawn. Ah, tem a boi aqui, cuzão. É, então. Eu quero pegá-la agora. Vou pegá-la agora. Boa ideia. Boa ideia. É tão merda que o Jeff falou. Eu me sinto envergonhado. Toda vez que eu penso numa piada e o Jeff pensa junto, eu me sinto envergonhado. Ei! Boa ideia. Quase esfaquei o Gelsen Kirch aqui. Eu não vi que tava vindo do outro lado. Ah, mas não olha pra trás. Não é? Vamos salvar um aí. Ó, já fez uma challenge aqui. Já tá aceso. A gente tem que matar com granada e headshot agora. É, 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 é. É, 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 é. Abre aqui, ó. Quem tem 3.600. Não, eu vou abrir essa água e a próxima. Ai, quase morri. Vai dar quantos? Ó, tem outro Breguenite roxo aqui, ó. Fonte roxa, véi. Você abriu pra onde, mano? Aquela escada parece que não deu prazer. Ai, tem uma bagulha da história, ó. Ai. Deixa eu ler. Acho que nem. Mano, tem uma bola de cristal aqui, ó. Nossas cidades foram as mais ricas e não conseguiu dar o resto. Acho que é no, no, em todo mundo ancião, uma coisa assim. Opa, tem mais outra coisa aqui. Ah, saquei. Step 3. Isso aí, é, são passos. Ó, aqui, tem uma bola de cristal pegando fogo. Não, não, é diferente. É, aqui, aqui tem o passo 3. Tem, tem coisas que falam da história e tem coisas que falam dos passos. Sai! Obrigado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem que achar os outros passos. Mano, vamos fa... Que passo, mano? Passo de um easter egg, provavelmente, ó. Uma singularidade reside aqui. Você tem que destruir o corpo astral de Ariana pra me libertar, libertar eu e os meus poderes. Ariana grande? Infelizmente não deve ser ela, não. Tá, então vamos matar esse zumbi aí. Tem uma espectre aqui, a gente consegue se virar com ela. A gente tem que começar a dar headshot e matar uma granada, na verdade. É, granada e headshot agora. É melhor granada, porque headshot dá pra fazer em qualquer round. Granada já não é em qualquer. Ah, Ariana pode ser uma tartaruga. Ah, ali, ó. Hã? Não, não, não. Aqui, ó. Ariana é a tartaruga. Aqui, ó. Ele em cima deu essa pedra, olha aí em cima da pedra. É, tem uma tartaruga ali, não. Não, é uma tartaruga não, é um bicho, mas... É um cacho de tartaruga, mas não é uma... Até porque tartaruga não é bicho, né? Cala a boca. É uma... É um camelo com corpo de tartaruga. Tartaruga ali, anos. Camelo? É uma cameruga. Tartamelo. Tartamelo. Como assim um camelo com um tartaruga? Como é que então ele se acha que ele é um camelo? Olha a cara dele, olha a cara dele. Cara de camelo. Aquilo é cara de camelo? Aham. Entendi. Ai? Ai, ai, ai. Ó, tem uma pedra aqui não é ativável. Tem umas pedras brilhantes que me deixa puto que não ativa. Tem várias. Nossa, são 20... Solta 25 quilos aí de granada. É, eram 60. A gente matou até rápido. Caralho. Não, 60. Eu acho que é headshot. Ah, é verdade. Ó, o Jeff já foi. Consegue reviver aí? Talvez não. Vai, agora consegue. E essa bola aqui, hein, mano? A bola de cristal? Não faço ideia. Mano, eu vou pegar essa espectra... Não, não vou não. Vou abrir uma parada aqui e vou pegar a próxima arma. São duas... Ó, são três bolas. Ó, vai... Quatro bolas. Abrir aqui, cuzão. Nossa, quanta bola. Você quer ver uma bola? Acho. Dois, não é só. Olha os cinco bolas. Ó, peguei uma arma aqui que eu não faço ideia de qual seja, mas é uma bosta. É a boss. Quer a boss? 14? Eu peguei a... HVK, três bolas. O som dessa arma é o pior som de arma da história do Custom Zombies. Parece arma de Lego, mano. Ah, tem que matar na granada, né? Fala que eu não tenho... Ah, teve Max Zemo, teve Max Zemo. Teve Max Zemo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem que juntar geral e mandar a granada no meio, velho. Tem. Ai, caralho. A porra da granada bateu no crawler, ele voltou e não pegou ninguém. Pô, vê aí, Jeff. Quantos kills faltam. Você tá longe, né? Você vai lá ver? Eu vou aproveitar e fazer um headshotzinho. Cuidado atrás de você, né? Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu morro. Nesse round eu vou fazer um crawler, velho. É, e faltam seis só. Eu não tenho mais granada. Eu tenho aqui. Aqui já vai dar, eu acho. Matei uns quatro ou cinco agora. Faltam dois. Agora. Foi. Pronto. Deixa um crawler aí, uns zumbis aí. Deixa, deixa. Não dá facada nesse crawler aí. Não, agora tá faltando só os headshots. Headshot, headshot. Tem que fazer headshot. São 50 headshots. Do nada trava, cara. O jogo pra mim, velho. Como se fosse drop de FPS. Ah, pra mim tá rodando bem. Só tá escuro pra caralho. Tem um Enfield aqui, mano. Você comprou o HVK onde? Na parede, Jeff? Do lado do Staminope, ali na próxima, onde o sete abriu. Eu joguei Noggin aqui. Aqui, ó. Power 2 aqui, ó. Mais um pedacinho da história. Longo before time, before the creation of the Great Pyramids. It was the time of the ancients. There were only five. Não, mas aí é o quê? É um pedaço da história, eu acho. Aqui é o The Great Pyramids. Onde você tá? Onde que você deu isso? Aqui, aqui. Onde o pirata tá? Aqui, ó. Ah, aqui. Power 2. É, Power 2. É, eu não li nada de Power 2. Olha isso aqui. Isso aqui, cuzão. Isso aqui me parece com o bagulho da fonte, hein. Aquela fonte lá não tem umas quatro pedrinhas, assim? Tem, tem, tem. Eita, cuzão! Oi, Rashi, tudo bem? Vocês morreram pro Crowley? Caiumos junto, viado. Não, não, não. A gente devolvou lá embaixo. Ah, tá, velho. Aí ele devolve a gente aqui pra cima, viado. Eu fui... Eu fui olhar a porra brilhando que tem ali embaixo. Tem alguma porra brilhando ali embaixo, mano. Olha lá. Mas vocês foram, mas foram com vontade. Ah, eu quase fui de novo. Caralho, viado. Parece um rosto aquilo lá. É, uma massa. Parece um rosto, né? Vamos abrir aqui, ó. Eu fui olhar. Eu vou abrir aqui a caixa, velho. Porra. Ó, tá um seis aqui. Nós temos que parar ele. Aqui que isso aconteceu. Um dos quatro deuses, um outro... De um outro lado, Rakano, com sua horda e seu rebelde. Mas no final, três dos deuses caíram. Ou seja, o Rakano venceu. Ó, essas porra devem ser pra alimentar essas bolas. Essas bolas... Olha aqui, cuzão. É a caixa, hein. Uma das bolas deu a história, tipo. Achei uma caveira. Aqui, aqui, vem me caveir. Antes que eu atire. Vamos ver se alguma coisa vem cá. Tem como nadar, gente. Aonde você achou caveira? Aqui, ó. Bem escondido. Peraí, peraí, peraí. Certamente é de atirar, velho. Já apertei F e não funcionou. Calma aí, calma aí, calma aí. Não atira, não. É um crânio azul. Aonde? Ah, pode atirar? Nossa. Atirei. Pode. É, não é de nada. Eu tinha visto uma caveira dessa aí. Não, mistério é algo, velho. Não, mistério é algo, velho. Mó mistério. Que tá falando que precisava ligar a energia primeiro. O Rast, dá pra nadar. Você já viu que dá pra nadar? Peg a punch. Não. Olha, cuzão. Dá pra ir pra debaixo d'água eternamente. Tem como abrir aqui embaixo d'água. Show. Eu acho que eu já vou abrir pra debaixo d'água. É, aqui também é porta, né? Tem muita porta aqui pro outro lado também. Ó, cheguei aqui. Tem o Electric Cherry. Eu queria o Jugger, não queria o Electric Cherry. O Jugger tá lá atrás, pô. Ó, achei a fonte da sabedoria aqui, cuzão. Mentira, não é esse o nome não, mas é a parada maneira que eu achei. Tira, eu também tô achando bem ruim a música. Hã? O que que é que diz? Não, é que tem mais uma parte da... Ah, Power 7. I never foguiei em Rakano. Quem é Rakano? Vocês já entenderam quem é Rakano? Eu achei o Power 3 aqui, ó. Passou de percebida. Eu consegui a minha vingança. Prendi o culto. Mas a gente tá tudo fora de ordem, cara. A única coisa que tá em ordem é a história. Até agora... Opa, energia. Energia ligada. Espero que isso traga um pouco de iluminação pra porra do... Aqui, Jeff. Uma tartaruga. Tá bom, repara, você tá se mexendo aí. Girafa. Não, o que que você falou? Camelo, né? Parece mais um dinossauro, véi. Step 1. Only the key will allow you to unlock the altar. The golden spike will show you the way. Ou seja, the golden spike é o... O graveto de ouro? Dourado? O graveto de ouro. É, não é bem um graveto. O graveto dourado. É, não é graveto. É tipo o spike, né? Eu tô ligado. A lanza, talvez. Mas... Tem que achar o step 2, então. Que eu tinha achado o step 3. Tem que ter uma key. Porque ele falou only the key... Only the key will allow you to unlock the altar. Talvez a chave 1 a gente consiga... Terminar o step 3. O altar é aquela parada que tá lá depois do... Tá mijando, pirata? Pirata... Ah, não. É o Hayashi. Tá mijando aqui no cantinho. Fica ali, né? Parecia que você tava mijando, mané. Não é. É que você tava olhando pra baixo, assim, com a mãozinha, assim, ó. Olha aí pela parede. Parece que tá mijando, mané. Não é? Ai, caralho, véi. Aqui, ó. História 3. Eita, boa. Nossa tecnologia fez a gente diferente dos recursos de odacidade. Nós decidimos compartilhar e dar aos outros tribos o que eles precisavam. Que que eu... Mano. É, a gente tinha um aí pirata aqui de fundo. Eu só escuro. EI, caralho! Tem uma porta de salto aqui. Ai, quem tem 2.000, hein? Eu tenho. Eu tenho também. Clea de brisa aqui, ó. Clea. Clea de brisa aqui. Clea de brisa. Clea de brisa. Ah, aqui a gente tá do outro lado. Eita, cruzado. O pirâmide aí, do Egito. Cheio das tartarugas camelo, Jeff. Ih, aqui ó. Aqui pra direita, aqui, ó. Da MPD, véi. Mas não dá pra pegar. Esse barulho é vento ou é algum sussurro? É vento, ó. Aqui tem uma trilha aqui na direita, ó. Vocês nem viram. Tinha quem voando aqui. Trilha pra onde, mano? Ah, aqui, ó. Power 1. Power 1 tem aqui, ó. Cê tem que ler essa porra com voz de narração, cara. Entendi. Entendeu? None knows its purpose, none but me. E aqui tem a história 4, ó. É. Ah, ó. É o berço dos deuses. Teotihuacan. A gente tá no mapa. Esse mapa que a gente tá é dos deuses. Porque eles escreveram tudo da escrita aí. Por que que tá instalando o meu áudio? No Power 4, aqui, ó. Tá escrito o seguinte. Vou falar pra vocês. Nós demos a eles tudo. Nosso conhecimento, nossa tecnologia. Exatamente tudo. Nós éramos deuses. Mano, todo mundo instalado no meu áudio. Ó. Ligou a energia ou não? Liguei. Tô ouvindo isso, gente. Beleza. Ó, abri mais uma porta aqui. Abri mais uma porta aqui. Ih, mano. Mano, o bagulho aqui é tenso, hein, viado. Eu não sei onde você tá. Aí, Step 5 aqui, ó. A gente não achou nem o Step 2 ainda. É, Step 1 é aqui, velho. Pera, a gente não consigo nem aqui. A gente achou o 1 e o 3 até agora. Caralho. Ó, achei um teleporte, mano. Achei um teleporte. É bom que esse mapa é um tom... 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 Step 6 não. Não, não é o 5? Power room. É o 5, velho. Não, aqui é o 6, ó, cara. Step 6. Ah, aí, tá, 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 entendi. Eu esperei tanto tempo para ouvir esse nome de novo. I'm Hakano. Eu sou Hakano, deus da guerra. Hakano era o deus da guerra. Primeiro Kratos. A gente não tem 500? Vamos aí, vamos aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho, é terminar os headshots, velho. Eu concordo. Será que com ele a gente vai ter aqui? Vamos terminar. Exato, é o que eu acho. Pode ser. Eu tô perdido no mapa, velho. Adoro o mapa, sim. Adoro, adoro. Negóis de zumbir não é comigo, não. Mas eu ia abrir a porta e andar pra frente. Tem que comprar uma arma. É, esse mapa é meio confusozinho mesmo, né? Tem um monte de arma na parede, mano. E tem a caixa aberta, não é, velho. Você explorou bem embaixo d'água ou é, seu 7? Você explorou bem embaixo d'água ou é, seu 7? Você explorou bem embaixo d'água ou é, seu 7? Eu queria comprar a Scar, eu vi, eu passei pela Scar, velho. O que que você perguntou, Jeff? Eu ia falar isso agora, que eu disse, cara. Tem outro lugar do outro lado, é só isso, é só um túnel. E tem um altar lá do outro lado. Eu vim dali. Você chegou a vir aqui do outro lado? Tem um altar aqui. Ih, o altar tá... A gente tem que ter aqui. Ih, mano. Tá diferente. Essa porra não tava girando assim, não, mané. Tava sim, tava girando. É? Com um pedaço pra fora? Sim, sim, sim. Nossa, eu ignorei essa parte? Quantos de headshot faltam? Sei lá, vou começar a fazer agora. Pegar a HVK. Já vai ter uns 10 quase, eu acho. É, eu já fiz bastante headshot, mano. Não faço ideia de quantos. Eu vou lá ver. Ué, é só dar um select aí, né, pô. Um select mostra? Ah, tá, não. Ok. Achei que mostrava da challenge. É, 30, 43, 40 e pouco. Faltam 9. Ah, claro. É só somar, né. Faz sentido. Pirata não é burro, não. Ah, mas essa porra não me leva. Que que me levasse, gente. Faltam 5 aí. Você tem 5 zumbis ainda? Eu não tenho nenhum aqui. Perou, já. Deixa eu comprar o Jugger. Aonde tá o Jugger? Aonde, tá? Tá, mas é que pro início. Tá pra cá, na segunda porta que a gente abriu. Mano, sabe o que eu fiz hoje? Não. Comprei 50 churros, véi. É muito bom. Que caralho. Enfiou no cu, né? Não dá pra comer isso tudo, não. Pra quem? Pra você? Comprei no iFood. Ah, você tá falando de mini churros, né? A morte, meu Deus do céu. A morte é uma C, é a morte. Tá soltando os camarão. Eu vou morrer. Ih, fuma? Cadê, bicho? Vem lá. Nossa, é a morte. Eu vi o bicho. Ele teleportou. Meu Deus do céu, que susto. Tem os meteoros vindo. É da morte. É a morte que tá atacando os meteoros, mano. Ah, meu Deus. Eu tô vendo agora. Foi quando terminou os headshots, véi. Salva o zumbi, salva o zumbi. Eita porra. É a morte. Cara, ele mostra o que transportou pra mim aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui. O que é a morte? Será que é o Rakanu, mano? Pode ser. É o Deus da Guerra. Olha ele ali. Eu não sei se ele tá ajudando a gente ou não. Ele atrapalhando. Ele definitivamente tá atrapalhando. Meu Deus, quase. Eu não sei como eu não morri, véi. Eu fiquei vermelhaço. Definitivamente ele está atrapalhando, véi. Ele tá vindo me atacar, véi. Eu me dividi. Eu dividi. Ele não quer que reviva o Jeff, não. Ele tá puto com o Jeff. Tá lá, tá se arrombado. Caralho. Ele é, viado. Ele brilhou agora. Olha, olha. Olha, tá aí. Parece que ele é nele. Tira nele. Brilhou no Corinthians. É, acho que parece que atravessa a bala dele. Ó, ó, ó. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ele vai... Ai, ai. Ele vai tacar. Caralho, viado. Ele quer vermelho. Ele deixou vermelho também, véi. É a cólera do dragão. Tem que ficar longe dele quando ele vai dar esse ataque. Mesmo longe deu merda. Eu fiquei meio fodido. Cadê o Juggler, cara? Eu preciso do Juggler. Eu vou te levar pra ele. Deixa eu te deixar o Kroll aqui. Tá, tem um Kroll aí já. É... Prescott, receive a new weapon. Oba, calma aí. Me deu um machado, véi. Me deu... Porra, ainda troquei pela... Ih, cuidado. Troca pela pistola. Troca pela pistola. Não vai perder o Kroll. Ah, really? Ah, vai tomar no Kroll. Ah, de repente é um bom melee, véi. Vai saber. Não, deve ser forte pra caralho, mas... Cadê, pirata? Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que você viu o Juggler em ninguém? Olha só, você já recebeu a arma. Tem no comentário na hora que eu vi, véi. É, a gente te ignorou. Da ascensão do altar. Pode ser, né? Que que é? Que ignorou o quê? O Juggler. O Juggler, pô. É, eu tô com medo de comprar o Juggler e ele me matar, mano. É, eu comprei e caí. E eu ganhei o Speedcaller. Eita! Eu fui jogado! Eu fui cuspido pro ar. Viu? Foi estandar de ser comigo aquela hora. Ah, eu fui cuspido na pirâmide aqui. Pode crer, eu entendi. Você tava gritando de fundo agora. A gente tem que achar o Step. Eu ganhei o Speedcaller. Ah, pode crer. Achei o Step 1. Step 1 eu já achei há muito tempo, meu Deus. É, não. Step 1 a gente já tinha achado. Faltam dois. Step 1 falando isso. É, acho que tem que achar uma chave. Apenas a chave vai te permitir te bloquear o altar. O Spike dourado vai te mostrar o caminho. Cara, com esse machado a gente pode quebrar alguma pedra. Aí, para aqui, para aqui, rapidão. Para aí, rapidão. Que que foi? Não viu a animação? Dá reload aí. Não dá pra ver. Não, você tá segurando bem errado. Você tá segurando bem errado. Você tá apontando o porra do... Pra trás, exato. Tá segurando ao contrário, basicamente. Aí, a lua é bonita. A gente tem que dar porrada nesse machado em vários lugares, velho. Alguma coisa vai quebrar. Ele falou de altar, não falou com esse machado? Tem que, de repente, ir lá depois da água. Fala alguma coisa do altar aqui mesmo. Vamos lá na água. Cadê a água? Ela falou que vai... Que vai dar bind nos poderes da ascensão do altar. Não sei exatamente o que o bind quer dizer aqui. De repente, a gente tem que matar lá perto do altar pra dar poder pro altar. É, talvez alimente de alguma forma, né? Pra imponerar. História 4. O altar... Vai que ajuda a história 4, gás? Ali eu tô cagando. Acho que a história não deve ajudar muito, não. Acho que é mais só pra contar o bagulho do mapa. Poder 1. Poder 1? Ah, já não lembro mais, mano. É tanta coisa, velho. Ninguém lembra quem construiu esse lugar. Ninguém sabe o propósito. Ninguém, exceto eu. Você quem? É o... Jefferson ou o Hakan? Não, o Hakan, né, cara? Com certeza. Porque, cara, quando ele tava endemoniado, antes dele descer, ele ficava aqui no alto da pirâmide, tá? Então, tipo, é ele. Aqui é o lugar dele, cara. Ele já falou que tinham 4 deuses, 3 capotaram, só sobrou ele. Mano, a gente tem que tentar... Aqui é o quê? Aqui? Aqui não, ó. Aqui! Botei uma bola aqui, ó. Pô, porque é isso. Não fica botando as bolas em qualquer lugar assim, Rashi. O poder de ascensão do ritual has been restored. Power extractors were activated. Aí, power extractor. Então, a gente tem que alimentar agora, ó. Aham. Mas será que é... Nossa, eu botei a chave de conjuração aqui. Não, onde a gente morreu, sou Sete, tá ligado? Onde a gente se jogou. Aqui, 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 aqui. É uma pedra aqui, ó. Naquela fonte. Tá vendo? Ah, Disney, essa pedra já tá há muito tempo. Você tá louco! Olha aí! Olha a pedra na fonte! É um cristal, olha aí! Vamos ver se são em todas. Não são em todas, não. Mais ou menos igual àquele que tava ali, com esse bloco. Na da pirâmide aqui tem. Ah, nas fontes. Mas ali, naquela ali não tá. Na outra ali não tá. Tem uma outra fonte ali que não tem. Também tá, então. Em duas aqui da pirâmide tem. Tem uma outra ali que tem também. As que não tem são as da escada, sou Sete. Não, aqui atrás. Aqui atrás não tem. Aqui no berço de uma estátua aqui. Duas da pirâmide tem, duas não. No estado do spawn tem também. É, talvez sejam só algumas, tá ligado? Seja aleatório. Perto do teleporte aqui não tem. Ih, não cai, pelo amor de Deus. É, tem uma aqui que não tem, que é... Não cai. Ahn... Bom, esses daí devem ser os Power Extractors então, que a gente tem que alimentar. Onde que tá o Jugga então, pirata? Me ensina aí, que ele mostra aqui onde que é. Só ir reto aí. Só ir reto? Nossa, que dava a maior impressão que dava pra pular. Peguei a esquerda de novo. Tá do lado do portalzinho. Cadê? Tem quantos zumbis vivos? Vamos testar essa porra. Nossa, eu nem tinha vindo aqui, velho. O que é esse portalzinho? Ah, é o que te joga pro outro lado do fundo. O da pirâmide, outro que caiu. E tu pode mudar o lugar também. Tem uma caveirinha do lado que muda o lugar de onde a gente joga. Ah, aqui ó. Aqui ó, é só um. Ah, aqui tem uma caveirinha aqui ó. É só um que tem o rombado. Ah, não dá. Aqui na pirâmide. Quem escreveu essas paradas foi a Arianna. Então. Não, tem um aqui em cima que tem também ó. O power triple é escrito pela Arianna. Ah, não. Então, mas só um também. Só um lado. Ah, sim. Quem é a Arianna grande? Arianna, cara. Tem uma pedra aí que fala de não sei quem é Deus não sei o que, não sei quem é Deus não sei o que. E eu sou a Arianna. Então, tem quantos zumbis? Vamos testar, vamos testar. Deve ter um só. Pô, a gente podia começar aqui pelo lobby, né? Aí, mano. Achei uma escarroxa, viado. Achei uma escarroxa. Entendi. Não tá viciado, não. Cadê o zumbi? Traz ele pra cá pro spawn. Ele tá vindo, eu acho. Mas esse mapa é meio bugadinho, hein, velho. Você atravessa a parede. Porra, apareceu um caralho ali que eu queria ler, velho. Entendi. Como é que volta pra ali? Ah, é. Estão perguntando dos seus cinco churros, Jeff. 50. 50 churros. Não, vai falar. Vem cá, você comprou mini churros, né? Hã? Comprou mini churros, né? Não, 50 churros no iPod. Grande daquele churros normal. Cara, é ser louco. Mas é bom, vai durar a semana inteira. É igual, cara, olha só. Habib, você compra 50 esfirros no Habib. Você é pra quê? Você é pra quê? Mas eu nunca comprei 50 esfirros no Habib se não tivesse uma porrada de gel. Não, eu não faço 20 no Habib nesse dia. Me dá 20 reais, era 50 esfirros na época, né? Pô, mas isso é em 94, né? Exato. Não, não, não. Não, atualmente você compra com uns 40 reais. Você compra 35 reais, se eu não me engano, é a promoção. 50 esfirros. É bom, cara. Aí você almoça. Cadê o zumbi, velho? Aí você almoça... Tá aqui comigo, eu tô trazendo pra uma pirâmide. Pra uma pirâmide não, pra um cristal. Eu comprei, eu comprei, olha só o preço, olha o preço, olha o preço, 20 churros era 12 reais, olha só. Aí eu falei assim, ah não, cara, 50 churros era 22 reais, meu. Aí eu falei, vou comprar 50, né? Porque 10 reais, vou comprar 30 churros. Alimentou, alimentou, é isso mesmo. Mas você matou com o machado ou com a arma? Com o machado. Vamos tentar ver se tem que ser só com o machado ou se pode ser com a arma também. Aonde você alimentou, C7? Porque se for só machado, vai ser mais difícil. Por que vocês estão levando pro outro lado, se eu já tava do lado do bagulho? Pois é, você que foi do contra, a gente falou, vai então... O zumbi tava aqui e eu levei pra pedra mais próxima, caralho. É, mas a gente tá indo pela ordem, só isso. Que ordem de coerrola não tem ordem, velho? E vai ter um outro zumbi que ficou lá pra trás, lá. Mata na arma esse aí, não no melee. Alimenta. Mas é bem invisível, hein? Alimenta mesmo, né? É bom. Aí tá vindo o zumbi aqui, ó. Ah, o Jeff caiu, gente. Vamos ver qual que é o range disso. Dá de boa. Mano, mas dá pra matar com o machado, é um hit. E aí, vai trolar. Já alimentou, já alimentou. Vaza, 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 vaza. Vambora, vambora.